Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Diagon, estamos aqui para mais um episódio de Super Mario TV World E eu estou com a participação especial do meu papai Tudo bem galera? Sim, estamos bem né? Então... Vamos aqui no nosso querido jogo, eu vou começar de costume com o meu querido Mario Meu pai vai ser o Fluid Estamos quase chegando no castelo do Bowser hein galera Tá, vamos lá A gente liberou essa e essa Vamos nessa aqui primeiro Vamos ver que teta que vai dar nós dois aqui jogando junto Vamos lá Eu vou dar uma dica de comando aqui pro meu pai Se você deixar o Y apertado e andar ele corre Se você deixar o botão de cima apertado e pular ele pula mais alto O ZR Aí ele pula mais alto Isso E pular é assim Isso, você pode me pegar também Tá, vamos começar Você já sabe tudo basicamente o que precisa Não morre não Nossa mano Já vi que isso aqui vai ser uma coisa que eu vou perder muita vida Vamos lá Aí, já morreu mano Passou nem metade da fase, já morreu duas vezes Pega a sua ali pai Eu quero uma também Morre Beleza Podemos prosseguir Agora Tem coisa aqui Beleza Agora Calma Não vou adiantar Beleza Foi Aqui ó Estrela Ah pra você ficar também Pronto Vai Ah 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 Meu Deus Estrela 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 Meu Deus do céu Isso vai ser uma bagunça Mas vai ser divertido Espero Aqui Pega a sua Vou pegar a minha Sai Vamos Ah Cuidado Cuidado Pra não morrer aí Beleza Ali ó Pega a Estrela Agora Agora eu encosto em você Ah Ah Eu quero a Estrela É isso que eu quero Por favor Ah Não morre não Não morre não Mário Pai Não morre Aê Eu tô aqui Pai Sua alegria Tá beleza Mano Ai Cuidado Pai É Se tivesse dois Edicésimos Vai fudir Pra lá Mas em breve Em algum dia terá Eita Perdeu Vamos evitar Os dois pular Ao mesmo tempo Que aí Ficar sem chão Eu quero Essa Estrela Maluco Aí ó O que eu tenho Que fazer Pra pegar Tem que ir devagar Mas na manhã Foi Eu quero salvar Meu pai Vou salvar Ele aqui Ah Não Não Aperta B Pai Tá bem Que marcou Território A gente vai Passar de umas Duas Faces Aqui Ou menos Até Tem que pegar A Estrela Vai Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Eu quero uma Não pai Não 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 Pega essa peninha Pronto Agora eu acho que vai ficar mais fácil Né Você encosta na pessoa E pum Morreu No cara No caso Bem mais fácil Eu falei dele Pai Meu pai Tá perguntando O meu poder é esse É o poder da peninha branca Quando você morre muito Quando o jogo Aí o jogo fica com dó Ele fala Nossa Mas esse cara morreu muito Vamos dar Um pouquinho de chance Pra ele Né Vamos dar aqui uma peninha Beleza Não Vai morrer Morreu Cadê o papai Aí Pega aí A flor Deixa uma de reserva Também Né Beleza Agora eu vou ter que proteger Meu pai aqui Beleza Ai Ai meu Deus Não Não queria pegar ele Pode vir Vem gatinhos Opa Vem gatinhos Vem em mim Vem em mim Não vai no meu pai não Cuidado Não vai no meu pai Não vai morrer Nossa Nossa Que cagado Vai no meu pai Ai eu não pegava Ele me pegou Aqui ó Aqui tem coisa Ai que que tem que fazer Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fiz cagada Não 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 Ah velho Não era pra ter matado É uma das desvantagens Dessa roupa Beleza Estou sendo aqui O escudo do meu pai Ai Não Não Vai Vem em mim Não vai no meu pai não Ai Ai Vai 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 É um tempo É um tempo Ai Aqui tem coisa O meu pai vai escolher E eu vou aqui Vai pai Vem Ficou Meu Deus do céu Deu seis minutos Só pra passar Dessa fase Eu passaria Basicamente Dois Três Quatro Mas fazer o que né Eu gosto de jogar Com meu pai Ai também tem esse treco Ai de Primeiro lugar De ranking Que Ai perdi minha roupinha Branquinha Agora fica com só roupinha Normal Ai legal Meu Deus Cara Amo aqui Pegar o carimbo Pode fazer as honras Pai Legal Beleza Já faz Por causa do meu pai Beleza Agora vamos lá No cassino Ele tinha ficado ali Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Uh, dois, uh, uh, uh May Ou ficar aqui em cima Legal Aí é isso mesmo Vai todas as vidas Que a gente perdeu Teria que ter Uns mil cassinos Para compensar Ah, mais 20 minutos de morte E suprimento Vamos lá Ah, eu vou querer agora com o Toad Vambora Com meu cabeção maravilha Já vai matar esses bichinhos Ai, mata, mata, mata Vou te dar umas dicas de água Se você apertar esse botão aqui, você vai direto pra baixo Quando você tá lá em cima Não, numa refogada Opa Vem, você sabe fazer o aljanto Aqui já tem água Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita Cuidado Aqui não pode Não tem de passar por isso Eu quero ir ali, ó O que que tem Ah, tem gatinhos, pai Vem Pode deixar de reserva Vou falar com a minha Tanuki Opa Olha o carimbo ali Eu quero aquele carimbo Esse gato gosta de água, hein, pai Ali, carimbo, carimbo, carimbo Beleza E eu tô com essa coroa Vocês já podem perceber Porque eu fiquei no Rank 1 Lá na outra fase Alguém vai ter que guarda a superar É, não adianta Fácil Ah, não Vai, vai, sai daí, Toad Beleza, meu pai Não, eu não morri não, pai Eu fiquei na bolha Ixi, é agora Quem vai controlar, pai? Eu vou controlar, galera Eu vou assumir o controle aqui do dinossauro Vamos lá Mas eu vou atrás Ok, vamos lá Vamos na tentativa aqui, né De controlar esse dinossaurinho Ah, e mais uma coisa Não perca na sexta A estreia da nova série De Donkey Kong Country Tropical Freeze Falou? Só queria deixar esse spoiler aí Pra os que estão acompanhando o canal E pra os que não estão Assistam esse vídeo Pra saber a nova série Pera aí Tem gente chegar aqui, pai Só pular na sua cabeça No caso, né Não é o tamanho da minha cabeça Vai, vai, vai Aí, 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 vai Aí, aí, aí Aí, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Tem monedas Tá Olha Vamos lá Cuidado Vai pela outra Olha Que traiçoeiro Tá Vou por esse lado aqui Ua Calma aí Tem que ficar aqui Pra meu pai ver a tela Deixa eu pular Aqui, não pula não Que aí Se eu pular vai vir uma coisa de grande Vai, pega aí Não, não pula não Vamos deixar a florzinha E o gatinho de reserva Ai, meu Deus Tá acabando o tempo A gente não pegou nenhuma estrela Tem que pegar pelo menos uma Perdi minha coroa Peguei minha coroa Eu não quero morrer por tempo não, velho Não quero falar nada não Na verdade, eu quero Ai, fui, 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 fui Não, 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 não Não, não, não Tô nem aí Vai, 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 vai Não Vai pra cima Vai pra cima Ai, ai, ai Nossa, meu Deus do céu Que loucura Vai Tô nem aí Não quero nem explorar Quero logo pra cá Não, não tô nem aí Vamos aqui mesmo Ah, beleza Agora eu acho que ele ficou no top 1 Nossa, mano A gente não pegou nenhuma estrela A gente não bloqueou o peixinho aí Só pegamos um carimbo Ele comemorou aqui Agora a gente vai pra casa do Buu, mano Casinha do Pra mansão do Buu A gente vai agora pra mansão do Buu Não, casa É mansão É, o cartão mal assombrado Foi esse aqui Vamos ver só o que tem aqui Nesses quadrados Tem moeda Beleza Ai, 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 ai Vamos lá, vai, galera Pedra Espera aí Me deixou em paz Tô que pegar Aoli As lanterninha Ai, legal Agora dá pra matar os Buu Ai, legal Morreu Ah Que isso Morreu Aí pai, botão seu Vai lá pra você apertar, ó Aquele verde, vai naquele botão ali É, é isso mesmo Eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi Ah, meu pai vai ter que me proteger agora Olha lá, pai Morreu Vai ter que ir lá pra baixo, né Eu não sei, pra onde a gente tem que ir É, lá pra baixo, olha lá a minha estrela Só que ela tá ali, na verdade Não se engane pelo espelho Ah Meu Deus Morreu Morreu Ah, legal Vou por esse lado Ali, eu quero Pelo menos pra me ajudar, né Aqui Ah Peraí, não vai não, não vai não, não vai não Tá, vamos ter que fazer pra cima Tá, nada, eu acho Então a gente pode ir Aqui, aqui, pra mim, eu quero Muito bom Vamos lá, pai Aqui, aqui Já tem, já tem Vamos lá O que nos aguarda aqui Ai Oua Oua, tinha coisa ali Tinha coisa ali Tamo que pegar De qualquer jeito A gente vai pegar Vai, tamo que ficar esperto Tamo que ficar É, desse lado Desse aqui Sim Não, na verdade não Mas tem que ir Foi Beleza Ainda bem que eu não tem, né Galera Aqui, pai É, não foi Qual porta será Deixa eu ver Ah Ah Ah, você acertou Tá Nada pra cá A gente vai ter que ir aqui agora Ixi Vou ficar nesse lado aqui Não todo mundo Oua Não Não De brincadeira Ah Ah, velho Bem agora que eu precisava Eu tô escapado Os fantasmas E agora vai ficar vindo Essas lataruguinhas Ah Ah Meu Deus Eu tô pequeno Ixi Lascou agora Galera Galera Lascou 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 Morri Não morri não Pai Não morri não Pai Por favor Não morri não Deixa eu voltar Eu voltei e morri Calma Tem uma estrela ali Tem uma estrela ali Eu tô grande Eu tô grande Eu tô grande Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Volta 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 Ah Ah Aleluia Tá E agora Tá Beleza Vai lá ver Ah Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Eu não queria pular ali não Acho que tinha coisa pra lá Olha o carimbo do Mario Vamos ver Vem a vez Ficaram com a coroa Se é que a coroa nem tá importando A gente tá morrendo tanto Vamos na casinha do Toad Né Pra dar uma ajudada Vamos aqui Grande ou pequeno Vamos no grande Pequeno Ah meu Deus Era o pequeno Tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora nós dois estamos grandes Muito bom Vamos ver o que que tem aqui Ah Tem uma casa do mistério Vamos lá vai Meu pai perguntou o que é a casa do mistério Casa do mistério São É uma casa Com vários desafios Pra você Que você tem que completar em menos de 10 segundos E ganhar uma estrela Vamos lá Vamos começar Deu estrelazinho e começou Tem que pegar a estrela Tem que pegar a estrela de qualquer jeito Vamos lá Pega o seu gatinho Eu pego a estrela Pega o seu gato Pegou? Beleza Vou pegar a estrela Peguei Boa Boa Beleza Beleza Nossa Está utilizando bem o gatinho Ah Aqui Aqui Não Vai Mario Vai Mario Peguei 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 Ixi Ai meu deus Ai valeu Ai Ixi Ixi Caramba mano Ah De novo não Falta duas Falta duas Galera Eita Agora Vai Vai no pom Vai no pom Vai no pom Ae Eca Foi Ae Eita Ae Tá se desfazendo Corre pai Ae Ae Conseguimos Caramba Mano Não tem problema Coroa aqui Não importa nada Temos umas boas Aí Beleza Vamos pra cá Vamos fazer mais uma fase aqui Eu lembro dessa fase Ai 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 Eu vou com a Peach Porque ela tem o poder de Isso aqui Isso aqui ó Aqui vamos ver se tem alguma coisa Não acho que não Agora tem que esperar outro Vem pai Vem antes que a gente não precise de outro Rápido Vem 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 Eu falei Eu falei Eu falei Ah Ah Não Meu Deus Cara Cuidado Brasil Brasil Que isso Eu consegui sobreviver Eu sobrevivi Peach 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 Estrela Ah Socorro Nossa mano Ainda bem que eu fui com a Peach Eu falei Que eu ia precisar dela Espera eu chegar ali Pai Ah Aí Nossa galera Isso tá tenso Tem mais uma aí pra mim? Eu quero uma Tem Tá beleza Esse aqui Se você deixar o bem apertado Ele Ele dá Isso Isso aí que ele faz Isso Bora Cuidado pra não perder a roupinha Beleza Vem Aí Tem que ir aqui Aí Marca território Que isso aqui Eu acho que isso vai ser muito importante Acho Acho não Né Vamos lá Vai ser difícil Vai ser difícil Tudo bem Tudo bem Tudo bem Sobrevivemos Boa Morri Morreu Ai Vai ser difícil Viu Vai ser difícil Quantas vezes eu já falei isso? Muitas Muitas vezes eu já falo Ah Não Nessa a gente não vai passar mais nessa parte Mano Vai Vamos ficar longe um do outro Oh 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 Sobrevivemos Agora é aqui o punk Mano Ah Descobri A tática Não precisa pular Ah Descobri Carimbo Ah Aqui Eu quero Ah Sei lá Acho que não Acho que não Acho que não Vamos tentar passar sem Vai Ai Que que é isso Maluco Joy morreu 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 Ah Socorro Demorou Demorou Mas rolou Que é isso Pula aí Pai Não pode Morreu Ai meu Deus, estamos pequenos Por favor, alguma coisa boa Aí, pega o seu, pai Pega Aí Eu quero ir também Ixi É agora Mano Ai Ai Estrela Não, não Não morri não, Pitch Ai, 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 ai Voltou daqui, viu Eu não vou pegar não, eu vou tentar ir sem Meu pai vai ser meu protetor agora Tenta pegar o carimbo Beleza Agora ele escorrega aqui Fechou Mata Você mata esses carinha, mata pra mim Vai pra minha frente Aí Pega Aqui Pega ali Aí Eu quero um Mas o meu é normal Morreu com a roupinha de invisibilidade Eu de novo Peguei Peguei Ai meu Deus Não vem agora não Ah, tá bom Ah Meu Deus, mano Não sei como eu sobrevivi Sobrevivi aqui até agora Vem Vem, pai Vem Aí Meu Deus do céu Cara Eu consegui passar sem E ainda não tô com a roupinha Viu 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 Eles passaram com cara de 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 triste Nossa Por um pouquinho Só por 700 pontos Ai Ai Viu A gente espera ali Beleza Antes de finalizar o vídeo Eu quero falar de novo Pra vocês não perderem Na sexta-feira A estreia da nova série Donkey Kong Count Tropical Freeze Que o vídeo ficou muito da hora A gente vai fazer uma série de dois Eu e meu pai também E Fala Fala nos comentários Se vocês gostaram Da participação aqui Do meu pai Na Supermata Desde The World Que a gente pode fazer Mais um episódio Com a Com a participação dele Né A gente morreu pouco Nesse episódio Né Mas mas é o que Eu ia morrer Basicamente muito mais E ele salvou Algumas vezes Aí nós Mas então galera É Avalie Curta E compartilha Este vídeo E não deixe de dar Seu like Porque isso é extremamente Importante pra mim Falou? Meta de mil inscritos Hein Valeu Obrigado E aí